Muito obrigado, Sr. Coronador. Pensei que iria passar porque a Sra. Deputada Sofia... Com a meia relatora, eventualmente era nesse sentido. Mas... Não vais ter uma intervenção, se quiser. Sim, Sr. Muito obrigado. Tenho agora uma intervenção em plenar. Tenho agora uma intervenção em plenar. Antes de mais, Sr. Dona Alexandre Costa, muito obrigado por ter vindo e por estar aqui connosco. É uma situação emocionalmente constrangedora, porque isto já não é uma questão jurídica, é uma questão humana. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista e eu próprio estamos aqui solidários com a sua situação e com a situação que realmente está a passar. Deixe-me dizer-lhe, antes de mais, que, de facto, não é, infelizmente, uma situação única. Nós sabemos que os tribunais funcionam desta maneira. Eu sou advogado há 38 anos e sei o que são os tribunais e o recurso aos tribunais e nomeadamente aos administrativos e fiscais. E, portanto, por aí já não vou. Quando me falou numa questão de falência, pensei, bem, uma questão de falência é uma questão terrível, porque as questões de falência demoram anos, anos, anos e por aí fora. E, portanto, quanto à execução da sentença, nós, infelizmente, aqui não temos qualquer possibilidade de a ajudar e, portanto, de tomar aqui uma decisão, chamada a separação de poderes. Eu, como me referi há pouco, e não foi em tom de escoço, se foi mesmo em tom correto, dizer que já está uma jurista e, portanto, já conhece os termos e estas situações. E, portanto, nós, de facto, aqui não temos essa possibilidade de poder mandar executar ou de ter aqui uma força nesse sentido. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, naturalmente, aberto a rever esta situação, porque isto é uma situação, de facto, que tem a ver com a estrutura e com o sistema judicial. E não tem só a ver com o sistema dos tribunais administrativos e fiscais, mas com o sistema judicial em si. E, naturalmente, que tudo o que seja feito para uma maior proteção das vítimas e um ressarcimento mais rápido das próprias vítimas é, de facto, fundamental e é importante. As pessoas não podem estar 10 anos, 20 anos, à espera do ressarcimento. Com tudo isto e com tudo aquilo que nos deixou aqui, para além da questão jurídica, a questão emocional, que é, de facto, eu diria, desastrosa. E quando fala realmente em saúde mental, eu imagino estes anos todos o que terá passado e não passado sobre essa situação. Eu sou pai, tenho quatro filhos. Não imagino que é uma perda relativamente a uma situação dessas. Seria algo extremamente difícil de suportar, não faço ideia. E, portanto, reconheço também aquilo que referiu, que estar aqui a pôr numa tabela o valor de A ao B, C ou D é uma coisa também extremamente absurda para um pai e para uma mãe. E, por isso, da nossa parte e da minha parte, em termos pessoais, naturalmente, que irei propor junto do grupo parlamentar que se faça uma iniciativa no sentido, realmente, de tentar resolver estas situações e tentar que o Estado português e que as pessoas sejam imunizadas o mais rapidamente possível e ressarcidas relativamente aos seus pais. É o que tenho para lhe dizer, mais uma vez, a minha solidariedade relativamente a este assunto. Muito obrigado.